Olá, nesta semana, a última antes do segundo turno das eleições municipais, o Senado vai fazer sessão plenária na quarta-feira. Vamos conhecer então os projetos da pauta. Os senadores podem votar nesta semana o projeto que determina a pena de 4 a 8 anos de reclusão para quem usar dispositivos eletrônicos para realizar furtos. O autor da ideia é o senador Izalci, que argumenta que a pandemia fez crescer em até 70% essa modalidade de crime. Entre as maiores vítimas estariam os beneficiários do auxílio emergencial. Outro projeto que pode ser votado é o que reformula a lei de falências e permite que empresas em recuperação judicial parcelem dívidas tributárias federais. E também está na pauta o projeto que inclui as bacias hidrográficas de Minas Gerais e de Roraima na área de atuação da Codevasf. Com isso, essas unidades da federação poderão ser beneficiadas, entre outros, com projetos de irrigação desenvolvidos pela companhia. E no sábado, o presidente do Senado viajou com o presidente da República para o Amapá. Davi Alcolumbre e Jair Bolsonaro foram acompanhar o trabalho de restabelecimento de energia no Estado. O senador anunciou a ativação de geradores da usina termoelétrica, que é parte da solução do problema. Muito bem. E a desigualdade entre brancos e negros no acesso à educação é o tema do episódio de hoje, de uma reportagem sobre racismo, extraída do mais recente programa Inclusão da TV Senado. O Brasil tem a maior população negra do mundo depois da África. Em Brasília, a maioria da população é composta por negros. São 57,6% e a desigualdade começa no acesso à educação. A análise é da Codeplan, companhia de planejamento do Distrito Federal, com base em dados do IBGE. Já na educação infantil, é visível o número de crianças negras fora da escola. Vamos ouvir o presidente da Codeplan, Jean Lima, sobre a pesquisa. Essa pesquisa aponta dois aspectos da desigualdade racial no Distrito Federal. O primeiro aspecto é relacionado à questão da escolaridade e o segundo aspecto é relacionado à questão do mercado do trabalho. Em relação à escolaridade, a gente percebe que, nas crianças, até o ensino fundamental, a diferença de acesso para brancos e negros é muito pouca. Então, a gente tem o ensino quase universalizado. À medida que a gente entra no ensino médio, e aí o ensino superior começa a ver uma desproporção entre a população negra e a população branca. Por exemplo, dos adultos acima de 25 anos, 45% dos brancos tiveram acesso ou concluíram o ensino superior. Nos negros, essa diferença cai para 25%. Então, a gente tem uma diferença de 20% em relação a negros e brancos. Considerando que a população negra não deve, é a maioria, 58% da população. E no mercado de trabalho não é diferente. Os negros ganham bem menos que os brancos. É 53% a participação deles. Contudo, é desigual a relação entre negros e brancos. Os brancos têm a média de renda maior, porque os negros têm a média de renda salarial. E na divisão por renda, a gente divide o DF em quatro faixas de renda, a proporção de negros na renda mais baixa é bem maior, quase 70% dos negros na proporção de renda de baixa em 50% federal. Por que essa diferença? Por falta de educação ou por falta, ou por discriminação mesmo? O racismo institucional, o racismo na sociedade brasileira, é um aspecto histórico, a nossa formação histórica. A gente passou por diversas reformas em todo o processo histórico e sem fazer uma política ampla de sessão dos negros, tanto no processo de fiscalização, quanto no processo de formação do mercado de trabalho. Então, é um problema já histórico do país e que se reflete também aqui no Distrito Federal, que é uma cidade que tem um aspecto muito voltado para a desigualdade. Brasília é uma cidade muito desigual. E a Lei das Cotas, o que você acha? A Lei das Cotas foi, num ponto de vista que a gente tem percebido na pesquisa, que a urga melhora no acesso nos últimos 10 anos, foi vital para contribuir para esse processo. Ela é vital para reparar essa desigualdade. Não há meritocracia no sistema que é desigual, em que as condições de concorrência entre brancos e negros é desigual. O acesso à educação é desigual, o acesso aos meios culturais é desigual. Então, a Lei de Cotas visa reparar um acesso desigual, dando melhores condições para os negros não só entrarem, mas permanecerem também na universidade. O plano é vital para corrigir essa distorção entre brancos e negros. Apesar da Lei das Cotas, é bem menor o número de negros que concorrem ao vestibular, por exemplo. Tem aquele aspecto social e econômico que a pesquisa aqui aponta, que boa parte do negro jovem precisa se inserir no mercado de trabalho, então precisa deixar a escola. A evasão do ensino médio é histórica no Brasil também, comparado com o ensino fundamental, e isso aumenta a propulsão quando a gente pega a população negra. Então, às vezes precisa deixar o estudo para complementar a renda na família, para ajudar a renda no domicílio. Isso é uma medida que impacta muito a população dos jovens negros, tanto os jovens homens quanto as mulheres. Eu acho importante a TV Senado trazer esse aspecto da desigualdade racial no país, é um tema muito importante, que a gente precisa debater em diversas instâncias, e o Estado precisa instituir políticas que sejam de sessão do negro em diversos aspectos na sociedade. Há uma desigualdade histórica, racial no país, que precisa ser reparada, só com políticas de permanência que visem superar essa desigualdade, que a gente vai superar todo esse processo histórico de desigualdade entre brancos e negros no Brasil. E o Senado lançou a terceira edição do livro, A Abolição no Parlamento. A obra retrata os embates políticos entre 1823 e 1888, o ano em que a escravidão foi extinta aqui no Brasil. É preciso que não venham mais a nossos portos milhares e milhares de negros que morriam abafados no porão de nossos navios, mais apinhados que fardos de fazenda. É preciso que cessem de uma vez por todas essas mortes e martírios, sem conta com que flagelávamos e flagelamos ainda esses desgraçados em nosso próprio território. É tempo, pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro. É tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. Este é um trecho da representação que José Bonifácio escreveu para a Assembleia Constituinte do Império em 1823, pedindo o fim do tráfico de escravos e a liberação gradual dos cativos. Foi um marco para que, 65 anos depois, a escravidão fosse, enfim, abolida no país. O patrono da independência, José Bonifácio, foi quem abriu caminho para o debate sobre o fim do regime escravocrata aqui no Brasil. Muitas vozes fizeram parte desse coro. Joaquim Nabuco no parlamento, José do Patrocínio no jornalismo, Castro Alves na poesia. Parte dessa discussão está no livro A Abolição no Parlamento, 65 Anos de Luta. Ele reúne discursos, debates, leis que antecederam o fim do regime escravocrata. Esse livro agora é lançado na sua terceira edição, dessa vez online, e pode ser baixado pelo site da Livraria do Senado. Ao analisar, ao examinar esse livro, nós percebemos como foi difícil o processo abolicionista, como foram difíceis as discussões entre parlamentares. E se observa que, ao lado daquelas vozes que defendiam o fim do trabalho escravo, pontificaram as forças de setores preponderantes da elite brasileira, refratárias à ideia de se colocar um ponto final no trabalho escravo. Exatamente por isso, a abolição discutida no parlamento foi gradual. Em 1831, foi aprovada a lei do governo Feijó, que proibiu a importação de escravos para o Brasil, e declarou livre todos os que fossem trazidos nessa condição. Na prática, não funcionou porque o comércio ilegal continuou existindo. Em 1845, a Lei Bill Aberdeen permitia à Marinha Britânica abordar os navios negreiros encontrados em alto mar. A iniciativa não foi do Legislativo brasileiro, mas influenciou o processo de libertação dos escravos em todo o mundo, e inclusive aqui no Brasil. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos, mas ela só foi realmente levada a sério quando a Lei Nabuco de Araújo listou as punições para o crime em 1854. A Lei do Ventre Livre, de 1871, declarou que os filhos de escravos nascidos a partir da promulgação da lei seriam livres. Em 1885, todo escravo com mais de 65 anos foi declarado livre, pela Lei dos Sexagenários. Na prática, poucos escravos viviam tanto tempo. Em 1888, finalmente, foi declarada a abolição da escravidão no Brasil. É um importante registro, em forma de livro, que nos mostra o quão intenso foi o debate e a luta para a abolição da escravatura durante o século XIX. Nos traz um recorte a partir do Parlamento, de como esse processo de luta que aconteceu na sociedade, ela vai resultar em leis. Então é importante para a gente pensar não só como se fosse um processo que a lei nos deu, mas que a conquista que gerou a lei. Como processo de lutas que foram constantes durante o século XIX e até antes, mas que se intensificaram muito no século XIX para que fosse conquistada a abolição da escravatura. Ainda lutamos para combater o racismo e o preconceito em nosso país. Eu acredito que somente com a maior participação de negros e negras na política e nos espaços de poder é que vamos conseguir, de fato, avançar para um mundo mais justo e igualitário. Com o racismo não há democracia. E neste fim de semana ocorreu a reunião de cúpula do G20. E esse é o assunto da coluna de economia, com a apresentadora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Valle. O comércio ilegal de madeira e a expansão de pastagens para o gado são os principais fatores do desmatamento no Brasil. Durante a reunião do G20, que foi toda virtual, o presidente Bolsonaro argumentou que o governo brasileiro sofre, abre aspas, ataques injustificados, fecha aspas, pois o Brasil ainda é um dos países com mais áreas naturais protegidas. Mas a questão que se levanta no G20 é a continuidade dessa proteção. Desde 2016, os órgãos de defesa ambiental vêm sofrendo constante redução de pessoal, de recursos e de poderes. E a legislação está sendo enfraquecida. Um exemplo é o julgamento da decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que, sob o comando do ministro Ricardo Salles, revogou regras de proteção de manguezais, áreas fundamentais para a manutenção da vida aquática e dos próprios cursos d'água. Os ministros do STF retomam esta semana o julgamento da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu a mudança comandada por Salles. A importância dessa questão para a economia do país é fundamental. A agricultura e a pecuária de exportação são os maiores consumidores de água no país. Depois, vem a indústria. Setores produtivos mais ligados a questões ambientais já perceberam a intrínseca ligação entre meio ambiente e economia. Tanto que, na sexta-feira, o grupo denominado Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, composto por mais de 250 representantes de empresários do agronegócio, do setor financeiro, ONGs e universidades, entregaram ao vice-presidente Hamilton Mourão manifesto onde afirmam que o maior empecilho à modernização da economia do país, onde o desenvolvimento gere benefícios mais amplos para a sociedade como um todo é, abre aspas, a insegurança jurídica causada pela falta de fiscalização e comando e controle pelo Estado. Fecha aspas. Outro aspecto social que os empresários já perceberam ser fundamental para o desenvolvimento econômico é a questão racial. Depois da morte de João Alberto Silveira Freitas, homem negro assassinado por dois seguranças de uma das lojas do Grupo Carrefour, em Porto Alegre, o grupo foi desligado da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, projeto que reúne organizações de porte mundial. Em nota, a iniciativa expressou, abre aspas, profunda repulsa, fecha aspas, pelo crime cometido contra João Alberto. Não é a primeira vez que funcionários do Grupo Carrefour agridem pessoas de pele preta ou parda dentro das lojas. E o Ministério da Economia vai apresentar nesta terça-feira, aqui na Comissão Mista, que acompanha as ações relacionadas ao combate à pandemia, os dados da execução orçamentária até aqui relacionados ao combate à Covid-19. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!